A motivação inicial dessa marcha é, sobretudo, criar um espaço de congregação, de ideias, de luta, de movimento negro em Portugal. Mas não só, é reivindicar também o Cabral, quer dizer, o cabralismo, porque nós entendemos que o cabralismo é uma ferramenta política, é uma arma de luta contra a opressão e exploração em todo o mundo. Estamos aqui numa administração que celebra os 100 anos do nascimento de Amilcar Cabral. É importante porque Amilcar Cabral é uma figura maior da democracia, tal como celebramos os Capitães de Abril, temos que celebrar também os heróis da independência africana, nos movimentos africanos, fazem parte da nossa democracia, da nossa revolução, também porque hoje, perante o crescimento de movimentos fascistas, racistas, extremistas, da violência racista e xenófoba, é importante ter um movimento unitário, que diga que as ruas e que Portugal é um país que combate o racismo, é um país para todas, para todos, é um país onde a solidariedade vale muito mais e se afirma perante todas as formas de violência. Eu acho que o ano em que demoramos, os 50 anos do 25 de Abril, e a descolonização, é extremamente importante combater uma série de saudosistas que gostariam de voltar ao ano do 25 de Abril. Reparação histórica também, ou é contar história como ela é, é contar a parte da história do Amilcar Cabral, enquanto o cabralismo ideia dos povos africanos, parte do 25 de Abril, e nós estamos a reivindicar isso.